Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, Kiyosha! Você veio aprender a nossa receita de comidinha de hoje. Hoje a mamãe vai fazer um iogurte de chocolate queimojo, muito queimojo pra mim. Ai, como eu adoro um papagotoso. E o Nanone que eu mais gosto é de chocolate. Eu acho ele uma delícia. Mas, gente, você aí, você não me conhece? Se você não me conhece é porque você não é minha criança. Pra ser minha criança tem que se inscrever aqui e ativar o sininho. Pra nossa brincadeira de hoje eu vou usar talco. Pode ser qualquer talco que você tenha em casa, mas sempre tem que pedir a mamãe ou papai primeiro. Corante alimentício da cor marrom, porque vai ser de chocolate. Um pouquinho de água. Eu vou guardar esse iogurte aqui nesse potinho que eu tenho. Ele é bem bonitinho, tem uma tampinha verde e vai ser aqui que eu vou guardar. Esse papelzinho aqui é opcional. Se você não tiver, não tem problema. Eu cortei da caixa da minha baby e eu vou colocar pra enfeitar. Vou usar cola pra colar o papelzinho. E essa colher pra Amandinha poder dizer se ficou gostoso ou não. Primeiro eu vou colocar várias gotinhas desse corante marrom aqui na minha água. A quantidade depende de quanto você quer que fique escuro. Mais escurinho ou mais claro. Assim eu acho que já está bom. Então eu vou fechar. E agora eu vou misturar com essa colherzinha. Deixa eu ver se já está bem marrom. Ah, está sim. Já está bem marrom. Agora eu vou colocar o talco. Vou colocar aqui bastante talco e vou mexendo até ficar bom um iogurte bem cremoso. Ou Danone, não importa. Tem vários nomes, né? Qual o nome que fala nessa cidade? Você fala iogurte ou você fala Danone? Ou você fala Danoninho? Como você fala aí? Escreve pra gente aqui nos comentários pra gente saber como que você fala. Então eu vou colocar aqui uma quantidade bem legal pra ficar bem cremoso. E vou mexendo. Olha só como é que ele já está ficando. E ele fica um iogurte ou Danone bem cheirosinho por causa do talco, né? Então ele não vai deixar a sua bonequinha com cheiro ruim. Mas de qualquer forma, sempre que eu dou qualquer coisa pras minhas babies comerem, no final eu dou água ou algum líquido pra elas. Que é pra poder não entupir um caninho. Porque se tu entupir o caninho, fica ruim depois, né? A bonequinha pode estragar. Então eu sempre dou algum líquido pra ela beber, pra ver se tudo pra fraldinha. Então eu vou colocando aqui, misturando. Deixa eu ver se já está bom. Deixa eu mexer mais um pouco aqui. E ver se já está bom. Olha, ele ainda está um pouco líquido. Então eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocando um pouco mais. Ah, eu acho que agora já está bom. Deixa eu terminar de misturar aqui. E ver se já está bom. Um cheirinho está muito legal. Porque está um cheirinho de talco. Deixa eu ver. Ah, agora ficou bem cremoso. Olha, eu acho que a Mandinha vai gostar. E também vai ficar fácil pra descer no caninho dela e ir pra fraldinha. Porque ele está bem cremosinho, mas também está bem líquido. Olha. Meu potinho está aqui. Agora eu vou abrir pra colar bem aqui, olha. Vou passar cola toda essa parte aqui, ó. Vou passar em tudo pra colar bem mais fácil. Pronto. Agora eu vou colar bem aqui. Porque vai ficar mais bonitinho. Mas se você não tiver em casa, esse papelzinho aqui escrito Baby Alive, não tem problema. Você pode fazer só com um potinho puro. Tem que segurar um pouquinho assim pra ele poder secar. Depois que ele secar, você pode largar porque ele vai ficar coladinho aqui direitinho. Agora ele já está bem coladinho aqui, bem firme. Eu vou colocar aqui dentro o iogurte. Vamos colocar aqui o nosso iogurte cremoso de chocolate. Uh, que bonito. E eu sei que está muito gostoso também. A Mandinha vai adorar. Agora é só colocar a tampinha. E pronto. Já podemos dar pra Baby. Já ficou pronto, Amandinha. Olha aqui, ó. Hum, mas parece muito gostoso. Hum, mamãe, manda pra cá. Claro, Amandinha. A mamãe vai te dar, ó. Vamos abrir aqui. Olha que delícia. Mamãe, tá bem seio. Isso mesmo. Deixa eu misturar aqui. Pra você poder tomar todo o seu iogurte. Todinho, mamãe? Você vai deixar eu tomar as potinhas todos? Não, Amandinha. Só a quantidade que a mamãe achar que você tem que tomar. Ah, meu Deus do céu. Como cheio, eu não posso pilotar o buço. Ah, Amandinha. Vamos lá, olha. Tá uma delícia. Olha como tá cremosinho. Eu tô vendo, mamãe. E cegasatou babando. Ai, Amanda. Só você mesma, né? Então abre o bocão. Vamos lá. Hum, delícia. Manda mais pra cá, mamãe. Vou mandar, Amandinha. Calma. Hum, meu Deus do céu. Hum, muito bom. Bocão. Já tá aberto, mamãe. Sempre aberto. Hum, delícia demais, mamãe. Isso é muito bom. Muito gostoso, né, Amanda? É xeim, mamãe. É dolo, iogurte. Nanoninho. Qual que é nome, é xeim? Toma, Amandinha. Hum, delícia demais. Hum, muito bom. Dá mais, mamãe. Eu vou dar, Amandinha. Calma. Hum, muito bom. Manda mais pra cá, mamãe. Manda. Tá bom, Amandinha. Hum, coja boa. É papá. É tão bom, lotar buço. Hum, toma, mamãe de aviãozinho. Hum, muito bom, chuviãozinho. Agora chega. Ah, mamãe. Mas eu cajo e nem comi. Ainda tá feio. Sim, Amandinha. Mas não pode comer muito chocolate, não. Porque dá dor de barriga. Mamãe, só mais uma colherjinha. Tá bom, Amandinha. Só mais uma, hein, Bocão. Hum, hum, meu Deus do céu. Hum, dos deuses. Agora chega. Mamãe, minha vida aqui, eu tô desesperada. Ih, a Lilo tá me chamando, Amandinha. Mamãe já volta. Que foi que você tá me zoeando? Você acha que eu vou apontar alguma coisa? Eu vou não, eu vou não. Vai dando um like logo aí. Não vai rapando fora. Lá, lá, lá. Hum, hum, hum. Hum, delícia. Hum, hum. Hum, hum, hum. Mas que é isso? Mas você aí não rapou fora? Você tava só vigiando seu eafagia da guncha, né? Eu calo com o eafagia da guncha. O quê? Você não deu o nosso like? Dá o nosso like. Não pode rapar no fora, hein? E um beijo. Ah, até o próximo vídeo. Ah, eu já tava morrendo de fome, Melginha. Um tempo que a gente não toma dedela, né? Não, mas a gente toma todo dia. Ah, mas como é que as quiachas nem vinham? Ah, Amandinha, não é todo dia que a mamãe mostra a nossa dedela, né? Ah, sim. Isso é verdade. E hoje ela vai mostrar na nossa dedela. Você vai querer de qual, Melginha? Você vai querer de mulango ou de chocolate? Ah, deixa eu ver. Acho que vou querer de mulango. Ah, então eu vou querer de chocolate. Mas, gente, você aí, você já é nossa que ancha? Só é nossa que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. E você aí na sua casa, qual é o leitinho que você gosta mais? De mulango ou de chocolate? Que é a gente aqui pra gente saber. Olá, amiguinhos. É isso mesmo. Hoje nós vamos fazer mamadeira de morango e de chocolate. A mandinha já escolheu de chocolate e a melzinha quer de morango. E eu vou usar esse liquidificador aqui pra fazer a mamadeira. Mas se você não tiver em casa, você pode misturar com uma colher. Não tem problema nenhum. Então vamos começar. Hum, eu vou começar pela melzinha. Aí, já começa o dia puçando o saco da melzinha. Ai, meu Deus, eu não guento. É tanta armã que tem aqui em casa que eu sempre como depois de uns 30 anos. Ah, essa minha amandinha, eu vou começar fazendo então da melzinha. Vou colocar um pouco de água aqui no nosso liquidificador. Nessa receitinha eu também vou colocar farinha de trigo, que é pra fazer o leitinho delas e ficar bem cremosinho. Duas, três, quatro colheres de farinha de trigo é o que eu vou botar aqui pra melzinha. E a melzinha quer de morango. Pra fazer o leite de morango da melzinha, eu vou usar corante na cor vermelha. Vou colocar uma, duas, três gotinhas. E agora vamos bater. Fechando. Será que três gotinhas já vai ficar bom? Vamos mexendo. Olha, tá ficando bonitinho. E na cor de morango mesmo, olha, um rosa bem clarinho. Eu acho que a melzinha vai adorar, porque vai ficar muito saboroso. E se você em casa não tiver o liquidificador, você pode misturar com uma colher, não tem problema algum. Hum, será que já está bom? Vamos descobrir. Ai, será que já ficou super gostoso? Ah, eu acho que ainda está um pouquinho ralo, né, crianças? Eu acho que precisa de um pouquinho mais de trigo. Então eu vou colocar um pouquinho mais. Mais três colheres. Uma. Duas. Colheres bem cheias. Três colheres de trigo a mais. Fechando. E vamos ver o que acontece agora. Uau, eu acho que agora já está ficando mais cremoso. Parece que agora vai ficar muito bom. Vamos ver. Vamos batendo, vamos batendo. E as meninas estão ansiosas, doidas para experimentar, hein? Vamos ver se já está bom. Deixa eu tirar aqui. E vamos ver como ficou. Será que dessa vez ficou bom? Deixa eu ver. Ah, agora sim, olha. Mas ainda tem umas bolinhas. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais para bater. Para tirar essas bolinhas. Vamos lá. Vamos lá. Bate um pouquinho mais. Saiam bolinhas. Vou sacudir assim, para melhorar. Olha o terremoto no liquidificador. Acho que agora as bolinhas foram embora. Deixa eu ver aqui. Assim, olha só. Só tem duas bolinhas ali. Vou bater mais um pouquinho. Para tirar todas as bolinhas. Vou sacudir. Opa! Agora já está bom. Vou colocar aqui na mamadeira da melzinha. Hum, está parecendo muito gostoso. Deixa eu ver se está bem cremoso. Está bem cremosinho. Olha que delícia. A melzinha vai adorar. Vou fechar aqui. E olha só. Vai ser um café da manhã muito gostoso. Com vitamina de morango. E eu tenho que esperar, né mamãe? A melzinha é mamá. Sim, olha só um pouquinho. Minha mamãe é só uma. Só dá para dar o mamá para uma filhinha de cada vez. Xem, xem, as minhas irmãs. Vai lá, então. Deixa eu aqui com fome uns 40 anos, mamãe. Aí como essa minha manda é dramática, né? Vem, melzinha. Está bem, mamãe? E está gostoso, mamãe? Não sei. Você que vai dizer. Vê o que você acha, melzinha. E é de moranguinho, né mamãe? É de moranguinho. Vamos lá. Olá, mamãe. Chega de conversa, melzinha. Obrigada, mamãe. Eu acho que a melzinha está gostando muito, porque ela está mamando e está quietinha. A melzinha adora tagarelar enquanto ela come. Se ela está quietinha, é porque está muito delicioso. E aí, melzinha? O que você acha? Mamãe, mamãe. Oi, melzinha. Ah, melzinha. Já está acabando, hein, mel? Obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Comei tudo. Ah. E aí, melzinha? Estava gostoso o seu leitinho? Ah, estava muito gostoso. Eu mamei tudo, sabiam, amandinha? Agora é a vez que a mamãe fazia para mim, né? E cadê a mamãe? Que eu não estou vendo ela. Cadê ela, meu? Ah. A mamãe foi papai. Foi papai? Mas como achei que a gente foi papai e eu não vou papai. A mamãe foi papai e foi fechada. Acho lá no banho e eu não vou papai. Você, assim, acha isso certo? A mamãe dá o mamar para a melzinha depois de papai a nadar com os peixinhos e deixar eu com fome e não pode encher, não pode encher. É mentira, amandinha. Eu falei só para brincar com você. Ah, melzinha. Você não te vê que com comida no chibinca. Ai, meu Deus. Então a mamãe está vindo fazer a minha, né? Está sim. Ela foi pegar os ingredientes. E agora é a vez da minha amandinha, hein? Tomar um leite bem gostoso. Da minha amandinha vai ser de chocolate, que ela pediu de chocolate. Então vamos fazer uma nova receitinha. Está vendo aí, Joilda? Ela só fica calma, despelhada. Não adianta nada. Ah, mas é calma que tem que ficar despelhada, né? Eu não como. Meus dois estômagos ficam vagios, ficam solando, fica assim. Eu tenho que lotar os dois estômagos. Fiquem calmas, minhas meninas. A mamãe vai fazer agora da amandinha. Eu vou colocar primeiro água aqui no nosso liquidificador. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha. Uma, duas, três. No da mel eu coloquei três e depois precisou colocar mais três colheres. Então agora no da amandinha eu já vou colocar seis colheres. Porque eu já sei que três não fica muito bom. Porque não fica muito cremoso. E as meninas adoram um leitinho bem cremoso. E o da amandinha é de chocolate. Então eu vou colocar corante marrom chocolate. Vamos ver quantas gotinhas eu vou colocar aqui. Uma, duas, três gotinhas eu acho que já está o suficiente. Vamos misturar aqui no liquidificador e ver se já está bom. Se não estiver bom, a gente pode colocar mais. Vamos lá. Ah, está ficando com uma cor de chocolatinho. Olha que bonitinho. Mas eu acho que pode ficar um pouquinho mais escuro, né? Espera aí. Vamos colocar um pouquinho mais de corante. Duas cores mais. Duas cores não, duas gotas. Uma, duas. Duas gotas mais. Será que agora vai ficar bom? Vamos descobrir, hein? Vamos lá. Ah, agora ficou uma cor mais forte. Mais parecida com o chocolate. Olha que lindo. E deve estar muito cremoso e gostoso. A minha amandinha vai adorar. Porque ela adora tudo. A mamadeira da amandinha já está prontinha aqui. Para receber o leitinho dela. E vamos lá. Olha como está cremoso e gostoso. A amandinha vai adorar. Hum, acho que delícia. Eu sei que a amandinha vai gostar muito. Vou fechar aqui. Opa. E vamos dar para a amandinha. Ai, até que enfim chegou a minha vez de mamar. Nunca achou eu que mamar. É sempre a Mel. É sempre a Lilo. É sempre qualquer outra. Calma, amandinha. Vamos lá. Abre o bocão. Mamãe, me dá. Calma, amandinha. Eu vou te dar. Toma. Vocês viram aí que hoje a mamãe me está olhando? Calma, amandinha. Não fique preocupada. Meu Deus do céu. Isso que é vida boa. Amandinha, fica quieta. Ao invés de estar garelando, fica quieta. Vai se engasgar. Não, mamãe. Calma com o meu chão. Mamãe, eu não me engargo não. Eu tomo tudo direitinho. Eu sei, amandinha. Mas não fala, não. Fica quietinha. Tá bom, mamãe. Muito bom. Toma, é bom, mamãe. Mas quem vocês quer ver lá se gosta mais de molhão e chocolate? Ah, não sei. Deixa eu ver aqui. Morango, chocolate, chocolate. É, eu acho que a maioria gosta mais de chocolate, amandinha. Tá vendo? Eu ganhei. Todo mundo gosta de chocolate. Ganhei. Isso, amandinha. Agora toma. Hum, 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 mamãe, 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 não gostou, hum, hum, eu acho que eu quero ficar bom, mamãe, hum, ai, que delírio. Oh, mamãe, mamãe. O que foi, amandinha? Já tá quase acabando? Deixa eu ver aqui. Tá, tá quase acabando. Quando acabar, você me dá mais, mamãe? Não, amandinha. Olha, uma madeira dessa aqui já é o suficiente pra você. Mas, mamãe, eu tenho dois de chão, amandinha. Ah, para com isso, amandinha. Toma. Hum, isso já tá acabando, já chega a hora da tristeza. Hum, 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 e tá acabando mesmo, mamãe. Hum, 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 hum. Olha, mais tarde tem a hora do almoço. Mas, gente, que é o problema, mamãe. Mais tarde, não é? Agora eu queria comer agora. Não pode ser assim, amandinha. Olha, você já tomou uma madeira, tá vendo? Cheinha. Mas, gente, a mamadeira é muito pequenininha. Não é, amandinha. É uma madeira no tamanho suficiente pra você. Ai, não tá bom. Se a mamãe tá falando, tá tudo bem, então. Amanda, você tem que parar de cheijouro. A Chine, uma quiancha, vai gostar de você. O quê? As quianchas não vão mais gostar de mim porque eu sou joião. Acho que não. Elas não gostam de quiancha, joião. Ah, peraí, peraí, peraí. Ei, você do outro lado, minha quiancha, você gosta de mim? Meu chinha do joião? Ou você não gosta de quiancha, joião? Quer ver aqui pra gente saber? Ah, amiguinhos, você sabia, Chine, que a gente tem outro canal super legal? Se você não sabia, quando acabar esse vídeo aqui, você espera a tela lá no final, que é verdinha, clica no vídeo e vai ver. É muito legal. Você pode aprender as cores de inglês. E vai ser muito legal, tem slime. Então tá bom, amiguinhos. E não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.